O filho da Marlene não escuta funk, então, né? Agora, o meu filho não escuta funk. Esse tipo de fala e de reprodução é uma consequência de uma violência. Se o meu filho não escuta funk, isso quer dizer que talvez ele seja um pouco menos negro, um pouco menos favelado, seja um pouco mais próximo desse modelo do que é o certo, que é o menino branco, o menino jovem, o menino, entendeu? Você querer se enxergar nos lugares e poder ter a sua voz expressada, você poder ser autêntico, enfim. Aí isso fala muito de juventude e periferia como um todo. Amarra muita coisa e é muito complexo. Quanto mais a gente vai precisar preencher esses vazios que existem pra gente se sentir pertencido dentro de uma sociedade que segrega a gente.